Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangelica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju Estamos de volta para comentarmos mais uma lição bíblica da CPAD, a revista de adulto E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema A Teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto Então esse é o tema da lição, o texto áureo diz Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão Jó capítulo 4, versículos 7 e 8 A verdade prática diz, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto Objetivos específicos Temos três objetivos que temos que atingir no decorrer dessa lição O primeiro é, destacar o argumento de Bildade Que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus Segundo, explicar a concepção de Bildade Que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa Terceiro, esclarecer a argumentação de Bildade Que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Jó capítulo 8, versículo 1 ao 4 Jó capítulo 18, versículo 1 ao 4 E Jó capítulo 25, versículo 1 ao 6 Então, nesse capítulo 8, 18 e 25 Você vai encontrar os três argumentos do segundo amigo de Jó, Bildade Então, você precisa ler esses três capítulos para entender Esses três argumentos que ele traz de acusação ao patriarca Jó Antes de irmos para a introdução, eu gostaria de fazer alguns pedidos Se você é novo aqui no canal, o meu primeiro pedido é Se inscreva aqui no canal, abaixo desse vídeo tem o nome Escrever-se e também clique no sininho que está ao lado Para você assinar aqui e receber as notificações De todos os vídeos que nós publicarmos aqui no canal Dessa forma, o YouTube vai mandar uma notificação para você Sempre que eu subir uma nova aula aqui no canal compartilhando a Bíblia O segundo pedido é deixar um joinha Porque isso ajuda no crescimento do canal O YouTube entende que o conteúdo é relevante E com isso dá uma exposição maior aos nossos vídeos E depois peço que você deixe um comentário aqui por baixo Dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade, estado e denominação E eu faço questão de responder todos os comentários Que forem deixados aqui abaixo desse vídeo Por último, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Que eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através dessa aula E na descrição desse vídeo também tem a indicação de alguns cursos teológicos Se você quer fazer um curso de teologia básico, médio e avançado Curso de professores de escola dominical Memorização da Bíblia Você vai encontrar todos esses cursos aqui na descrição desse vídeo Amém? Vamos agora para a introdução Nessa aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildad Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus Em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó Estudaremos também a defesa de Bildad Por uma moralidade rígida Fundamentada em meros preceitos religiosos Sem contudo guiar-se por princípios espirituais Nessa introdução nós já podemos tirar algumas lições Baseado nessa forma de pensar do amigo de Jó, Bildad Podemos fazer um contraste com o apóstolo Paulo Antes dele conhecer a Cristo Quando nós vamos lá para o livro de Filipenses Carta de Paula Filipenses Capítulo 3, versículo 8 Vamos ler a partir do versículo 6 Filipenses, capítulo 3, versículo 6 em diante Segundo o zelo perseguidor da igreja Segundo a justiça que há na lei Irrepreensível Mas o que para mim era ganho Reputeio por perda por Cristo E na verdade Tenho também por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas E as considero como esterco Para que possa ganhar a Cristo Então quando nós vemos aqui Essa forma de pensar Do amigo de Jó, Bildad Que diz o seguinte Estudaremos também a defesa de Bildad Por uma moralidade rígida Fundamentada em meros preceitos religiosos Sem contudo guiar-se por princípios espirituais Então para Bildad O que mais importava eram os preceitos As tradições dos seus pais Dos seus antepassados E ele aceitava aquilo Sem questionar Da mesma forma que o apóstolo Paulo Ele aceitava que o cristianismo Que a igreja Que tinha se formado Através dos apóstolos de Jesus Aquilo ali não era nada mais Do que uma seita Que tinha sido criada por homens Com o intuito de deturpar A verdadeira religião para eles Que era o judaísmo Então o que era que Paulo ele fazia Ele perseguia os cristãos De cidade em cidade Ele pegava cartas Com autorização Para ir em cidades E perseguir os cristãos Matar, prender Fazer blasfemar como ele mesmo Ele afirma Nós vamos ver aqui no livro Atos dos apóstolos Capítulo 26, versículo 11 Quando o apóstolo Paulo Ele estava na presença do rei Agripa Em sua defesa Naquele discurso ele diz o seguinte Capítulo 26, versículo 11 E castigando-os muitas vezes Por todas as sinagogas Os obriguei a blasfemar E enfurecido demasiadamente contra eles Até nas cidades estranhas Os persegui Sobre o que? Indo então a Damasco Com poder e comissão Dos principais dos sacerdotes Ao meio-dia Ó rei Vi no caminho Uma luz do céu Que excedia o esplendor do sol Cuja claridade me envolveu a mim E aos que iam comigo E caindo nós todos por terra Ouvi uma voz que me falava Em língua hebraica E dizia Saulo, Saulo Por que me persegues? Então nós vemos aqui claramente Que Do ponto de vista dele Ele estava fazendo o que era certo O que era correto Ele estava sendo zeloso Da lei Mas Quando ele tem esse encontro Aqui com Cristo No capítulo 1 Do livro de Gálatas Olha só o que ele vai dizer Gálatas Gálatas capítulo 1 Versículo 14 E na minha nação Excedia em judaísmo E muito da minha idade Sendo extremamente zeloso Das tradições de meus pais Mas quando aprove a Deus Que Deus e o ventre de minha mãe Me separou E me chamou pela sua graça Revelar seu filho em mim Para que eu pregasse entre os gentios Não consultei carne nem sangue Nem tornei a Jerusalém Até com os que já Antes de mim eram apóstolos Mas parti para Arábia E voltei outra vez A Damasco E lá onde nós lemos em Filipenses Nós vemos o apóstolo Paulo Ele dizer que todo o prestígio Todo Todas as conquistas Que ele Recebeu Por perseguir a igreja de Cristo No capítulo 3 O versículo 8 Ele diz que considera aquilo Como esterco Como coisas inúteis Porque na realidade Os seus olhos foram abertos E ele deixou De viver Apenas de tradições De ensinamentos humanos E ele teve um encontro Verdadeiro Com o Jesus Que nós servimos E a partir daquele momento Ele teve a sua fé E a sua vida Completamente transformada Passando a enxergar As coisas De uma forma Espiritual E não carnal Como ele estava acostumado Então nesse discurso Aqui de Bildade Já na introdução Nós podemos entender Que Ele estava muito preso Às tradições Às ensinamentos humanos E ele acreditava Que Deus Ele era um Deus Reto Um Deus justo Mas que era um Deus Que ele Só punia O ímpio E se o justo Se alguém que se dizia justo Estava sendo afligido Por Deus Essa pessoa Na realidade Não era justo Mas ela tinha cometido Algum pecado E este era um pecado oculto Que não estava sendo confessado E por isso Deus estava punindo A essa pessoa Então é sobre isso Que vamos discorrer Nessa lição O primeiro tópico diz O pecado em contraste Com o caráter justo E santo de Deus Deus é justo E reto A teologia de Bildade Possui semelhanças Com a de seu amigo Ele faz Para esse segundo amigo As ações de Jó Não poderiam ser justificadas Pois elas Condenavam a Deus Revelando que Ele punia pessoas justas Então aqui nós Encontramos Nesse discurso De Bildade Um pouco semelhante Com o do seu amigo Ele faz Ele dizendo que Se Deus é justo Ele não poderia punir Alguém também Que fosse justa Então quando Jó Ele alega Que não cometeu Nenhum pecado Então Na Na mente de Bildade Jó está Afirmando Que Deus É injusto Por punir Alguém que não cometeu Nenhum erro Então essa era a forma Como Bildade pensava Se Jó diz que é justo Então Deus é injusto Porque Deus não pode Punir uma pessoa Que seja justa Deus só pune Os ímpios Aqueles que cometem Pecado E se está sendo Punido por Deus É porque existe Pecado oculto Por outro lado Como Deus não era injusto Então Jó Deveria reconhecer O seu pecado Pois ele estava Sendo terrivelmente Afligido Assim A teologia de Bildade Pode ser classificada Em duas esferas A dos maus E a dos bons Ou seja Deus punha Os maus E Deus abençoa Aos bons Por exemplo Bildade Asevera que os filhos De Jó foram mortos Porque eram maus Capítulo 8 Versículo 4 Por outro lado Como o homem Que alegava ser justo E bom Jó poderia desfrutar Novamente Do favor de Deus Se reconhecesse O seu pecado Jó capítulo 8 Versículo 5 O que Bildade Está dizendo aqui É o seguinte Seus filhos Seus filhos Eram grandes Pecadores Seus filhos Eles desagradavam A Deus De uma forma Que Deus Achou por bem O matá-lo Você também está em pecado Mas os seus pecados Não são tão graves Quanto os pecados De seus filhos Por isso que Deus Ainda não te matou Mas se ele ainda Não te matou É porque ele está Te dando a oportunidade De você se arrepender De você confessar E desta forma Ele vai ter misericórdia De ti E vai restituir Tudo que você perdeu E também A sua saúde Então Essa era a forma Como o Bildade Ele pensava Os filhos de Jó Eram transgressores Eram inimigos De Deus Eram pecadores E Deus o matou Jó Deus não tinha matado Porque não tinha transgredido Não tinha cometido Pecados tão graves Como os seus filhos Mas ainda dava tempo De Jó se arrepender E se justificar Diante de Deus Segundo o subtópico Diz Uma compreensão limitada Da natureza De Deus Bildade traz consigo Uma compreensão Incompleta E limitada Da natureza De Deus O que faz com que ele Pense que o sofrimento De Jó Seja consequência De um pecado Oculto Assim Outra compreensão É evidente Jó deve demonstrar Que é realmente bom E que merece O favor de Deus É uma teologia Que destaca Uma meritocracia Humana No processo De justificação Diante de Deus Quando nós estudamos Sobre a graça Nós aprendemos Que graça É um favor Imerecido E que nenhum homem Ele pode Se justificar Diante de Deus Nenhum homem Pode bater no peito E dizer Eu serei salvo Porque eu Andei uma vida Reta diante de Deus Durante toda a minha vida Eu não maltratei Eu não julguei Eu não menti Eu não fiz isso Eu não fiz aquilo Por isso eu serei salvo Então desta forma Este homem Ele estaria sendo salvo Não pela graça Mas pelos seus próprios Méritos Que é uma meritocracia É quando você Acredita Que você Pelos seus próprios méritos Pode conseguir A salvação Ou neste caso Se justificar Diante de Deus Mas se tu De madrugada Buscares a Deus E ao Todo-Poderoso Pedires misericórdia Se fores Puro e reto Certamente logo Despertará por ti E restaurará A morada Da tua justiça Jó capítulo 8 Versículos 5 e 6 Aqui nós também Encontramos Um ponto Incongruente Onde ele diz Que se Jó Buscasse a Deus De madrugada Por que buscar a Deus De madrugada? Será que Deus só responde A oração Se for feita Pela madrugada? Então como Vamos entender Esse conceito Quando nós Fazemos Uma comparação Entre aqui E o Japão E em outros países Que tem Uma diferença Difuso horário Quando aqui é dia Lá é noite Quando aqui é noite Lá é dia Então para Deus Não tem Essa Importância Se você vai buscar A ele pela madrugada Ou se você vai buscar A ele pela manhã Ou pela tarde Algumas pessoas Acreditam Que a oração Da madrugada Ela é mais poderosa Mas quando Meditamos Nas escrituras Sagradas Nós entendemos Que a oração Da madrugada Ela é semelhante A oração Da tarde A oração Da manhã Pessoas Muito fervorosas Muito pentecostais Vão discordar Disso aqui E elas vão dizer Não A oração Da madrugada Ela é mais poderosa Porque você Vai ali Se sacrificar Você está com sono Mas isso Também Não é verdade Por que? Porque Deus Ele é um Deus Que ouve a oração Da madrugada Ele é o Deus Que ouve a oração Da tarde Ele é o Deus Que ouve a oração Da manhã Como muitas pessoas Acreditam Que a oração Que é feita Lá nos montes Ela é mais poderosa Do que a oração Que é feita Na igreja É mais poderosa Do que a oração Que é feita No seu quarto Isso também É tudo Uma ilusão O bom De orar Pela madrugada Não é que a oração É mais poderosa Ou que a fila É menor Porque dessa forma Você estaria limitando O poder De Deus Mas o bom De você orar Pela madrugada É que você está Em um silêncio total Pela madrugada Você não tem A agitação Da cidade As pessoas Circulando dentro De casa Fazendo barulho Ou na igreja Carro passando Na frente E um irmão falando Conversando com outro E aquela agitação Toda Pela madrugada Você consegue Se concentrar Mais No entanto Não significa Que a oração Da madrugada Ela é mais poderosa Do que a oração Da tarde A oração da manhã Porque enquanto você Está orando Pela madrugada Tem outra pessoa Que nesse mesmo horário Está orando Em um outro país E lá É manhã Lá é tarde Então você tem que entender Que Deus Ele não É limitado Pelo tempo Então quando ele diz Aqui Mas se tu De madrugada Buscares a Deus E ao todo poderoso Pedires misericórdia Se fores por ir reto Certamente logo Despertará por ti E restaurará A sua justiça Isso não tem Muito sentido De acordo com isso Que nós acabamos De aprender aqui Tanto faz orar Pela manhã Pela tarde Ou pela noite Agora claro que O momento que você Reserva para orar Se você tiver Em um Em um momento Aonde Esteja mais silencioso É melhor para você Você se concentra Mais nos céus Logo O enfoque De humildade Não é a graça Que flui De Deus Mas o esforço humano Que por mérito próprio Pretende justificar O homem Diante de Deus E isso nós já aprendemos Quando nós estudamos A graça Que é um favor Imerecido O homem não tem como Se justificar Diante de Deus Até mesmo porque Quando Deus olha Dos céus à terra Ele não viu Um justo Sequer Terceiro subtópico Fala sobre A imperfeição Humana Diante da defesa Teológica Feita por Bildade Jó pergunta Como se justificaria O homem Para com Deus Quem lê Esse texto Aqui Esse versículo Capítulo 9 Versículo 2 De uma forma Rápida Sem parar Para meditar Pode pensar Que Jó Não sabia A resposta Que Jó Realmente Ele estava Querendo saber Como é que o homem Se justifica Diante de Deus Mas aqui Jó Ele estava sendo Irônico Com o seu amigo Bildade O que Jó Estava querendo Era dizer o seguinte Ok Já que vocês Dizem que eu estou Em pecado Que eu tenho Que me arrepender Que eu tenho Que confessar Que eu tenho Que ser reto Para poder Ser justificado Por Deus Então me diga Como é que o homem Ele consegue Se justificar Diante de Deus Quais são Os argumentos Que o homem Irá usar Para se justificar Diante de um Deus Todo poderoso Era isso Era isso Que Jó Estava querendo Dizer Ele estava Sendo irônico Em suas palavras Para que os seus amigos Eles Raciocinassem Exemplo Quando os fariseus Eles chegam Para Jesus E diz Com que autoridade Tu faz Essas coisas Esses milagres Jesus diz Eu te digo Com que autoridade Eu faço Essas coisas Se vocês Também me responderem Uma pergunta O batismo De João Era Dos céus Ou dos homens E eles Arrazoaram Entre si E disseram Se nós Dissermos Que era Dos céus Eles vão Dizer Então Por que vocês Não acreditaram E se nós Dissermos Que era Dos homens Corremos o risco De sermos Apedrejados Porque todos Tinha João Como profeta Então eles Responderam Não sabemos Então em muitos Casos Quando Alguém te faz Uma pergunta Você pode Responder Com a outra Pergunta Então foi o que Jó Ele fez aqui Ele lança A responsabilidade Para o seu amigo Bildad Para que ele Possa responder Como é que o homem Consegue se justificar Diante de Deus Da mesma forma Que Jesus Lança Para os fariseus Essa pergunta O batismo De João Era dos céus Ou dos homens E eles ficaram Ali Em um mato Sem cachorro Porque se ele Desse a resposta Errada Eles poderiam Serem Apedrejados Então agora A responsabilidade Não era mais De Jó Em responder Como o homem Tinha que se justificar Diante de Deus Mas agora Era o próprio Bildad Que tinha que buscar Argumentos Para dizer É assim Assim E assim Que o homem Vai se justificar Diante de Deus Ora Deus é infinitamente Sábio e justo Jó está consciente De que nenhuma Perfeição humana O habilitará A aproximar-se de Deus Dessa forma A autopurificação Não passava De presunção Ainda que me lave Com água de neve E purifique As minhas mãos Com sabão Mesmo assim Me submergirás No fosso Ou seja Na valeta E as minhas E as minhas Vestes Me abominarão A linguagem É poética Mas ela afirma Objetivamente A doutrina Da santidade De Deus E a pecaminosidade Humana Em outras palavras Jó Ele está dizendo O seguinte Deus Ele é um Deus Tão justo Que ainda que eu me lave Com as águas Da neve Que as pessoas Tinha essa crença Que a água Da neve Ela servia Para purificar E ela purificava Melhor do que a água Comum Mas isso aí Também é uma teoria Mas ele diz Que ainda que ele Se purificasse Com essa água Da neve Que era considerada Como uma água Capaz De purificar O corpo Melhor do que Qualquer outro Tipo de água Mesmo assim Se apresentando Diante de Deus Era como se ele Estivesse sido Lançado Dentro de uma valeta De águas Podres E imundas Que até ele mesmo Não se sentiria bem Em tocar Nas suas vestes E sentir Aquele odor Que saia Do seu corpo Daquela podridão Daquela água Suja Então Ele entendia Perfeitamente Que não tinha Como o homem Pecador Chegar diante de Deus Para se justificar Porque em si O homem Ele fede Através do pecado Que habita Dentro De seu próprio corpo O grande questionamento Dele Poderia ser feito Da seguinte forma É verdade que Onde há sofrimento Há pecado Seus amigos Responderiam Sim Jó Um tremendo Não Se Jó Fizesse essa Pergunta Para os seus amigos Se ele Se ele Dissesse o seguinte É verdade que Onde há sofrimento Há pecado Eles iriam dizer Sim Lógico Correto Onde há sofrimento Há pecado Mas a resposta Do patriarca Seria Não é dessa Deus já havia Testemunhado Acerca da integridade E da justiça De Jó Aqui É importante Salientar o seguinte Nós estamos lendo O livro de Jó E nós estamos Vendo tudo Registrado Aqui no capítulo Capítulo 1 de Jó Diz o seguinte Havia um homem Na terra de Jó Cujo nome era Jó E este era Homem sincero E reto E temente a Deus E desviava-se Do mal Aqui nós estamos Vendo Deus Dando testemunho De Jó Mas isso Nós estamos Vendo porque Depois a história Foi escrita Mas os amigos De Jó Eles não Tinham acesso A essas informações Eles não Tinham ouvido Esse diálogo Esse testemunho Que o Todo-Poderoso Estava dando De Jó Acerca da sua Integridade Eles não tinham Esse conhecimento Mas quando Jó Faz uma análise Da sua vida E você sabe Quando você está Errado Ou quando você Não está errado É como se Chegasse um profeta No meio da igreja Para um irmão Ou uma irmã E começasse a profetizar Dizer que aquela pessoa Está em pecado Que aquela pessoa Está em adultério Que aquela pessoa Fez isso Fez aquilo E precisa confessar Se arrepender As pessoas Que estão ali Na igreja Que houve aquele Falso profeta Profetizando Muitos podem Acreditar Achar que aquilo Realmente é verdade Mas a pessoa Que está recebendo A palavra Ela faz Uma autocrítica Uma análise Da sua vida E dos seus atos Dos seus comportamentos E ela vai saber Se o que o falso Profeta está falando É verdade Ou mentira Porque ela Conhece a sua vida Ela sabe O que ela fez De errado Ou o que ela fez De certo E se aquela acusação Procede Então quando Jó Fazia essa reflexão Ele não encontrava motivos Por isso que Ele não concordava E em alguns momentos Veremos Jó Ele concordando Com o discurso Do seu amigo No capítulo 9 O versículo 1 e 2 Diz Então Jó respondeu E disse Na verdade Sei que assim é Porque como se justificaria O homem Para com Deus Jó aqui ele entende Sim que Deus é um Deus justo Um Deus reto Um Deus poderoso Então nós temos Que sabermos Até que ponto Deveremos Concordar Com Acusações Ou com Argumentos De quem Nós estamos Debatendo Por que? Não é porque uma pessoa Se coloca como seu adversário Que tudo que essa pessoa fala É desprezível Você não tem que aceitar Não Muitas vezes essa pessoa Que se coloca como seu adversário Neste caso aqui Eles estavam como adversário Não era intencionalmente Mas eles estavam como Adversário de Jó Eles achavam que estava certo Da forma que Paulo Achava que estava certo Então eles estavam Defendendo aquilo que eles Acreditavam As suas tradições Mas algumas coisas Que eles falavam Jó Ele via que fazia sentido E neste momento Jó ele até concorda Mas você tem que saber Até que ponto Você deve concordar Porque Jó não concordou Com tudo que eles falaram Mas não discordou De tudo que eles falaram Então isso também É muito importante Às vezes A pessoa está ali falando Um monte de coisas Mas algumas coisas Podem fazer sentido Você pode pegar E é aquele versículo Que diz Retende o que é bem O que é bom O que é bom Mesmo que seja uma correção Você tem que pegar Então algumas coisas Que eles falavam Faziam sentido Jó concordava Mas quando eles Partiam para O lado de que Você está em pecado Você tem que confessar Deus não pune o justo Deus só pune o ímpio Deus só pune o pecador Jó ele descartava Completamente Esse argumento Então temos que ter sabedoria Temos que ter entendimento Para não engolirmos Tudo que as pessoas Tentam nos dar Você tem que fazer um filtro E reter aquilo que é bom Aquilo que é útil Aquilo que vai agregar Na sua vida Segundo subtópico A subversão Da ordem moral Na verdade Bildad simplesmente Repete O que já vem sendo Defendido Por gerações passadas Todavia acrescentando Alguns contornos Praticar a justiça Praticar a justiça É se ajustar A dinâmica Dessas leis morais Bildad acreditava Que de nada adiantava Jó Achar que os maus Prosperavam Pois isso era apenas Ilusão No seu entendimento No seu entendimento A prosperidade dos maus Assemelhava-se As raízes De uma árvore Que foram cortadas Cujos ramos Embora mantenham A aparência De verdor Por algum tempo Todavia necessariamente Murcharão Ao não reconhecer isso Jó estaria tentando Subverter a ordem moral Aceita Então esse era O pensamento dele Que quando Jó Ele negava Que Somente o ímpio Sofreria Que O ímpio Ele não Prospera E que Mesmo Quando você vê Um ímpio Aparentemente Prosperando Bildad ele cita Que aquilo ali É como uma árvore Que teve as suas Raízes cortadas E que embora Você possa ver As suas flores Verdes Aquilo ali Logo vai murchar Porque não tem raiz Uma árvore sem raiz Não tem como ela Permanecer viva Então ele considerava Os ímpios Como uma árvore Sem raiz Embora A prosperidade Que eles tinham Não era por longo Tempo Era por um período Muito curto Mas vemos também Que Os ímpios Eles prosperam Claro que não Em todas as esferas Em todas as áreas Da sua vida Mas vemos Muitas pessoas Que não tem temor A Deus Que são ateus Pessoas que são Grandes Inimigos De Deus Mas que prosperam E prosperam Muitas vezes Por longos E longos anos Mas Vimos também O que Asaf Ele dizer Que os seus pés Quase Se escorregaram Quando ele viu A prosperidade Dos ímpios Então Entendemos Que os ímpios Em muitos momentos Prosperam Mas É uma Prosperidade Que não é Completa Que não é Ampla Que não é Em todas as esferas Da sua vida Às vezes Às vezes Eles prosperam Na área Financeira Mas é infeliz Na vida Pessoal Na vida Conjugal Familiar Com seus filhos Então É uma Prosperidade Parcial Mas Haverá Consequências Para o seu Caminho De impiedade Então Jó Ele concordava Também com isso Mas Jó Ele não Concordava Quando o ataque Vinha Que O justo Ele Não perece O justo Ele também Tem que prosperar A prosperidade Do justo Ela é permanente E se Ele está sofrendo É fruto de pecado De uma transgressão Isso também Não era verdade Contemplando A cruz O capítulo 19 É dedicado À defesa De Jó É inegável Que Jó Sabia que Deus Atua Em um universo Moral E que tudo O que Acontece Está sob Seu controle O homem Dioso Estava convicto De que não Havia quebrado Nenhuma lei Moral Sendo portanto Inocente E que seu Sofrimento Não teria Razão Aparente Mas diante Das acusações Dos amigos Ele está Disposto A abandonar Toda tentativa De se Auto Justificar Ele quer Abandonar Toda A instância Humana E apelar Para um Mediador Redentor Que defenderá Sua causa Ele não Quer mais Se defender Ao invés Disso Apela Para alguém Totalmente Justo Que vai ficar Entre ele E Deus É aí Que ele Contempla A cruz Eu sei Que meu Redentor Vive A palavra Redentor Traduz O hebraico Goel E significa Alguém Que defendia Um familiar Quando este Não podia Fazer a sua Própria Defesa Então Então Quando você Está Debatendo Com uma Pessoa Durante Horas Ou Durante Dias E essa Pessoa Ela Nunca Vai Concordar Com você Que era O que Estava Acontecendo Aqui Então Jó Ele achou Por bem Para De se Justificar Diante Dos seus Amigos E apelar Para alguém Que realmente Pudesse Entender O que Ele estava Passando Alguém Que pudesse Fazer a sua Defesa Porque naquele Momento Ele não Tinha como Se defender A não ser Alegar Que ele Era inocente Que ele Não tinha Cometido Nenhum Pecado Mas Diante Da forma Como aquelas Pessoas Estavam Acostumadas Com as suas Tradições E eles Sabiam Que quando Alguém Estava Passando Por alguma Calamidade Por algum Sofrimento Alguma Provação Era fruto De pecado Então Qual Argumento Usar Diante Dessas Pessoas Diante Desses Acusadores Se você Disser Que é Justo Eles Vão Dizer Que você Está Mentindo Porque O justo Não Perece E como Você Vai Dizer Que você Pecou Que você Cometeu Algum Pecado Se você Não Cometeu Então Você Estaria Sendo Mentiroso Você Poderia Mentir Para agradar A eles Mas isso Fugiria Da sua Ética Do seu Caráter Então Jó Ele Prefere Se calar E ele Clama Por um Redentor Ele Diz Eu Sei Que o Meu Redentor Vive E que Por fim Se levantará Sobre a Terra Então Ele Tinha Essa Confiança De que Em um Determinado Momento A Verdade Viria A tona O Sofrimento Iria Passar E ele Seria Justificado Por Deus Mas Que ele Não Precisaria Se Justificar Terceiro Tópico O pecado Em contraste Com a Majestade De Deus A Grandeza De Deus O Terceiro Discurso De Bildade É Feito Para Exaltar A Deus E Rebaixar Jó Jó Capítulo 25 Versículo 1 ao 6 Não Há como Negar Que O Longo Debate Entre Jó E Seus Amigos Esgotou O Poder Argumentativo De Bildade O Que Fez Com Que Ele Repetisse Várias Vezes O que Já Havia Dito Na Verdade Seu Último Discurso Não Traz Nada De Novo Então Perceba Que Todos Os Argumentos Que Ele Podia Utilizar Ele Já Tinha Utilizado Mas Ele Não Se Deu Por Vencido Então É Como Aquela Pessoa Que Quando Você Está Debatendo Ela Nunca Quer Sair Como Errado Você Por Mais Que Você Mostre Os Pontos Fracos Dos Argumentos Que Eles Estão Utilizando Por Mais Que Você Mostre Que Há Pontas Soltas Que Muitas Coisas Que Ali Não Faz Sentido E Que Você Mostre A Verdade Para Ele Mesmo Se Ele Não Tiver Argumento Ele Vai Voltar Nos Mesmos Argumentos Aqueles Que Ele Seu Opositor Tem Razão Então Aqui Ele Não Traz Nada De Novo No Capítulo 25 Ele Apenas Reforça O Que Ele Já Tinha Falado Porque Não Tinha Mais Argumento Tudo Que Ele Sabia Dizer Era Que Deus É Poderoso Deus É Justo E Deus Ele Não Pune O Justo Deus Ele Só Castiga O Ímpio Então Todo Seu Argumento Vai Ser Baseado Nisso Deus É Soberano Deus Ele Não Pune O Justo Deus Pune O Ímpio Se Você Está Sendo Castigado É Porque Você Está Em Pecado Um Pecado Oculto Que Precisa Ser Confessado Confesse O Seu Pecado E Deixe De Hipocrisia Foi Exatamente Isso Que Bildade Diz Para Jó No Capítulo 25 Ele Destaca A Onipotência Divina Por Isso Nada de Errado Quando Bildade Defende A Majestade Do Altíssimo Todavia Como Alguns Autores Destacam Bildade Acaba Por Criar Um Abismo Que Não Existe Entre A Criatura E O Criador O Deus Defendido Por Ele Não É O Revelado Na Bíblia As Ideias De Bildade Se Antecipam Aquela Defendida Milênios Depois Pelo Deísmo Do Final Do Século Dezoito Segundo Os Deístas Deus Criou O Mundo Mas Ausentou Se Dele Então Na Concepção De Bildade Existia Uma Grande Separação Entre O Criador E A Criatura Era Como Se Deus Tivesse Criado A Terra E Os Seres Humanos Os Animais E Depois Deixasse Largado Se Virem Eu Não Tenho Mais Nada A Ver Com Isso Então Esse Era O Pensamento Dele E O Segundo Subtópico Diz Mas Não Ausente Aqui Veremos Que Deus Ele É Onipotente Ele É Todo Poderoso Mas Ele Não É Ausente Deus Ele Não Perde O Controle Deus Ele Não Sai De Sena Deus Ele Continua Se Relacionando Com Ser Humano Ele Não É Um Deus Que Cria O Homem Coloca Na Terra E Depois Deixa O Homem Se Virar Por Conta Própria Não Ele É Um Deus Que Continua Se Revelando Para O Homem É Um Deus Amoroso É Um Deus Cuidadoso Aqui Jó Não Questiona A Onipotência Divina Mas A A Aplicação Que Bildad Faz Desse Conceito O Conceito De Um Deus Grandioso Que É Soberano Em Suas Ações Não Deveria Vir Acompanhado Também Do Conceito De Um Ser Compassivo E Amoroso Deus Não Deve Ser Visto Apenas Em Sua Força Mas Sobretudo Por Seu Amor Ele Nunca Exaltou Seu Poder E Grandeza Acima Do Seu Amor Ele Não Disciplina Simplesmente Porque É Grande Forte Soberano Mas Porque Ama Só Que Em Um Determinado Momento A Fé De Jó Ela Já Estava Tão Baixa Que Jó Ele Começa Também A Ter Esse Pensamento Quando Nós Vamos Aqui Capítulo Nove Versículo 32 Ao 35 Olha Só O que Jó Ele Diz Porque Ele Não É Homem Como Eu A Quem Eu Responda Vindo Juntamente A Juízo Em Outras Palavras Jó Ele Estava Dizendo Se Deus Ele Fosse Homem Como Eu Eu Levaria Ele A Juízo Para Ele Apontar O Meu Pecado E A Minha Culpa E Eu Poderia Me Defender Diante Dele Mas Jó Ele Tinha Medo De Jogar Os Seus Argumentos Diante De Deus E Deus O Punilho Porque Se Ele Já Estava Sendo Castigado Sem Cometer Nenhum Agravo Nenhum Pecado Agora Imagine E se Ele Fosse A Deus E Dizer Eu Quero Que Você Prove Onde Está O Meu Erro O Que Foi Que Eu Fiz Para Merecer Passar Por Todo Esse Sofrimento No Versículo 33 Diz Não Não Há Entre Nós Árbitro Que Põe A Mão Sobre Nós Ambos Tire Ele A Sua Vara De Cima De Mim E Não Me Amedrontes O Seu Terror Então Falarei E Não Temerei Porque Assim Não Estou Em Mim Em Outras Palavras Ele Diz Se Deus Ele Viesse Como Um Homem Se Ele Tirasse A Sua Vara O Seu Pavor O Seu Poder Então Eu Poderia Me Defender Olha Só Mas Não Há Entre Nós Um Árbitro Não Há Alguém Entre Nós Para Poder Fazer Essa Mediação Para Que Eu Possa Me Defender Diante Dele E Eu Não Venha Sofrer As Consequências Ele Não Venha Me Ferir Ele Não Venha Me Matar Então Jó Ele Ele Clama Por Um Árbitro Para Que Deus Ele Viesse Tirar O Seu Poder E Viesse Como Homem E Tivesse Um Árbitro Para Que Quando Jó Ele Se Justificasse Deus Ele Não Matasse Então De Uma Certa Forma Aqui Jó Ele Está Acreditando Que Deus É Um Deus Que Está No Seu Trono É Um Deus Todo Poderoso Mas Que Não Aceita Ser Confrontado Com A Verdade Então Ele Diz Tire Ele A Sua Vara De Cima De Mim E Não Me Amedronte O Seu Terror Então Falarei E Não Temerei Por Que Agora Ele Falará E Deus Não Vai Lhe Matar Então Ele Vai Falar Sem Temer Se Tu Vieres Como Homem Eu Te Levo A Juízo Para Que Tu Possa Apontar O Meu Erro O Meu Pecado E Assim Eu Posso Me Defender Porque Não Haverá Consequências Diferentemente Do Conceito Apresentado Por Bildade O Deus Que A Bíblia Apresenta É Poderoso E Glorioso Mas Principalmente Misericordioso E Gracioso Temos De Cuidar Para Que No Momento Do Sofrimento Não Manchemos A Imagem De Um Deus Que Não É Sua Força Mas Igualmente Amor Então Deus Ele É Justo Jó Não Entendia Não Sabia O Que Estava Acontecendo Mas Deus Não Estava Punindo A Jó Por Causa Que Jó Era Um Pecador Porque Deus Ele Era Um Deus Soberano Que Usava Da Sua Força Para Se Alegrar Com A Miséria Do Próximo Não Deus Apenas Estava Provando Provando A Jó Para Mostrar Para Jó Mesmo E Também Para Mostrar Para O Diabo Que Jó Ele Era Fiel Independente De Bens Independente De Filhos Independente De Saúde Jó Ele Era Fiel Independente De Tudo Que Ele Tinha Conquistado Jó Não Servia A Deus Somente Pelos Bens Pelas Conquistas Não E No Final Dessa Lição Veremos O Desfecho Dessa História E a Forma Maravilhosa Como Deus Ele Se Revela Para O Patriarca Faz Inúmeras Perguntas Que Jó Não Conseguiu Responder Uma Sequer E Então Jó Ele Chega A Conclusão Que Antes Eu Ouvia Falar De Ti Mas Agora Os Meus Olhos Te Vêm Agora Eu Te Conheço Agora Eu Te Entendo Então Espero que Você Tenha Gostado Dessa Lição Se Você Gostou Se Inscreva Aqui No Canal Deixe O Seu Joinha Deixe Um Comentário Por Baixo Dizendo De onde Você Está Nos Acompanhando De qual Cidade Estado E Denom E De Deixar Deixar Abaixo Dessa Aula E Também Compartilhe Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais Grupo De Whatsapp Para Ajudar No Crescimento Do Canal E Por Fim Por Baixo Desse Vídeo Tem Alguns Links De Indicação De Alguns Cursos De Teologia Básico Médio Avançado Professor De Escola Domenical E Memorização Da Bíblia Se você quer Se você quer Aprofundar Os seus Conhecimentos Nas Escrituras Sagradas Eu recomendo Que você Faça Um Desses Cursos Teológicos Um Forte Abraço Um Beijo No Coração E Até A Próxima Aula Se Assim O Senhor Permitir Deus Abençoe